Fala pessoal, meu nome é Rodrigo Aguiar, eu estou aqui hoje na Pedra da Cebola. É o maior acontecimento desse canal desde quando a gente joga Pokémon GO. Hoje a gente ganhou um passe X, não foi na nossa conta principal, como vocês viram no último vídeo, foi na conta secundária, mas a gente vai fazer aqui. O ginásio é esse aqui, vou mostrar pra vocês. Esse ginásio só aparece pra quem tem um passe X. Então se você vê algumas pessoas jogando e não encontra nenhum ginásio, e as pessoas estão jogando no ginásio, é porque elas tem um passe X e você não. Então você não enxerga a raid no ginásio. Tá vazio agora, mas eu tenho certeza que quando começar vai estar lotado isso aqui. Não esqueça que hoje é feriado de carnaval, daqui a pouco eu volto pra essa raid começar. Falou, fui! A galera aqui, a pedra tá aqui atrás, então eu não vou filmar a pedra. Tem essa pontinha de planta aqui, mas eu marrei a câmera num galho e eu não vou destruir a planta por causa disso, né? Vai começar, o meu tio já saiu, daqui a pouco começa a batalha, eu vou estar jogando com dois celulares mais. Esse não é meu, é de um colega meu que tá no carnaval e eu quebrei o galho pra ele e vou jogar. Mas só vou gravar um ou vou gravar dois, não sei. Vai começar. A galera já tá se separando aí, já tá juntando. Vamos ver. Charmander, Snorlax e Butterfree. Azul? Azul. Começou a entrar, hein? Charmander, Snorlax e Butterfree, né, Azul? Charmander, Snorlax. Charmander, Snorlax, Ratatá, Amarelo? Tá aí, ó, minha equipe tá aí. Eu vou do jeito que tá aqui, eu não vou trocar, não. Hum, vai dar certo isso. Tem dois Chiranitar, tem um Graudon, tem um Guiarados. É minha conta secundária, ela não tem muita coisa. Falta 30 segundos, na Amarelo tem 9 pessoas, na Azul tem 14 pessoas, vocês estão vendo só a minha conta Azul. Que é a conta do colega meu, eu não vou gravar. Vai, vai, ansioso, hein? Saiu Azul? Vai, saiu Azul. Saiu Azul. Não foi dessa vez. Dá Amarelo também? É, parece que vai sair ali. Isso aqui é o Entra e Sai, por quê? Tá chegando a galera, a galera chega atrasada, bicho. Ride de Mewtwo, vem, galera, não fica atrasada. Chega no horário, chega mais cedo de casa. Sábado, feriado. Charmander, Snorlax, Meow, né? Aham, isso aí. Tá, pô. Tá, tô falando aqui aí, ó. Tá filmando aí. Charmander, Snorlax, Tatatá. Valeu, Charmander, Snorlax, Tatatá. Foi. Agora vai, hein? Começou. Começou uma. Mas essa aí vocês não estão vendo ainda, mas tudo bem. Agora eu saquei. Ó, numa conta já morreu. A conta que vocês não estão vendo já matou. Matheus, vou ter 12 bolinhas pra você aí, Matheus. Você começou, hein, galera? Começou, não sei qual que é o 100%. Acabou, hein? Vou guardar um telefone no bolso. Espero que não ative. Não, não vou guardar no bolso, não, porque vai que ativa. Não, vai ter que guardar. Pô, o jogo travou, hein? O jogo travou o meu, hein? Que merda, hein? Fechei o jogo e abri. Vamos lá. Pokémon GO. Adoro quando acontece isso. Tá muito lento o celular. Vamos ver como é que tá o nosso Mewtwo, hein? 22,30. Vamos lá. Joguei. Primeiro bolinha. Não. Macete, quando ele ataca, você bate. É o que me falaram. Mas aí eu vacilei, né? Círculo desse tamanho não vai dar certo. Um. Dois. Aí, galera, pegamos. Show de bola. Tá aí, ó. Mewtwo, 22,30. Pego na Pokédex. Não era a conta principal, mais uma vez, lembrando. Mas tá pego. Matheus, sua vez, hein? Matheus é melhor que o meu, hein? 22,39, hein? Vai, bate. 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 Não vai, então. Não. Eu mesmo falei que tem que esperar bater. Não. Ó. Bolinha pequenininha. Vamos lá, hein? Um. Dois. É responsabilidade pegar para os outros. Ah, não. Vai, meu tio. Vai, vamos naquela lá. Vai, bate. Joga. Aí, boa. Agora foi bom. Um. Dois. Vai, 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 vai. Espera bater. Espera bater. Espera bater. Espera bater. Foi. Aí, excelente, hein, Matheus? Eu não joguei excelente para mim, não, hein? Um. Dois. Fica, 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 fica. Vai. Mãozinha. Mãozinha. Ótimo, hein? Um. Ah, não. Sofrimento aqui, hein? Tô ficando preocupado, hein, Matheus. Mãozinha. Aê. Ótimo, hein? Um. Ah, as bolinhas estão acabando. Boa. O meu eu peguei com boa também. Um. Dois. Tá duas bolinhas, hein? Vai, bicho. Bate. Boa de novo. Um. Dois. Última bolinha. Ótimo. Tentei, Matheus. Culpa nem foi minha. Um. Fugiu. Infelizmente, o do Matheus não peguei. Mas, conseguimos pegar aqui no canal. Tentei, Matheus. Não deu. Fica aqui. Galera, vocês que curtiram o canal aqui do Assunto da Vez, não esqueçam de compartilhar o vídeo, de curtir, de dar aquele seu joinha e de conseguir espalhar. Quanto mais pessoas verem, melhor. Beleza? Então, vamos lá. Até o próximo vídeo. Fui. Até mais. Cabou. Tchau. Fala aí, pessoal. Como é que o Rodrigo fala mesmo? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Não, não, não. Isso é muito ruim. É o operador. Isso é uma vinha.